é mesmo, mas tipo assim tem treta pessoal na rima? tem, mano, pô, meu irmão o Johnny antes de eu e o Johnny ser irmãos mesmo, de falar que a gente é irmão e falar eu te amo pô, a gente se odiava a gente se odiava eu conseguia respirar no mesmo ambiente que o Johnny, só que pô a segunda cidade da vida fizeram a gente ser muito amigo, a gente morou junto a gente foi muito irmão, só que hoje em dia ele tem uma rivalidade com outro moleque que é o Samuel que é um moleque que usa maquiagem e tal e é um moleque super gente boa só que eles brigaram na rima mesmo, assim tipo Corinthians e Palmeiras exatamente, e são rivais mesmo assim, tipo assim, mano mas no profissional? eu acho que até de vida, assim, mano, o Johnny não gosta do Samuel mesmo, tipo assim e o moleque é maneiro o molequezinho, mano, você conhece os dois conhece os dois, eu amo os dois, assim não tanto o Samuel, porque eu não conheço tanto o Samuel, mas tipo, o moleque é suave é que ele é meio criança também então tipo assim, ele é suavão, tá se descobrindo na música sabe? eu super entendo ele mas o Johnny, tipo assim caraca, ele ficou muito bravo com o moleque aí ele roubou pro pessoal os caras tem mó treta e pro mundo das batalhas isso é muito bom também porque na época tinha ali pô, Pelé e Tioce Pelé e Orochi Johnny e Orochi eram batalhas que quando iam acontecer todo mundo falava uuuh vai dar merda agora vai ser foda você e Orochi é parceiro hoje? hoje em dia sim a gente não se fala muito ah, esse hoje em dia sim foi meio, meia boca não, hoje em dia sim, pô se a gente se encontrar a gente se fala troca ideia pra caramba inclusive eu tô esperando ele me mandar um certo contrato tá ligado? não, pô hoje em dia se negou não assumir que ele é podemos dizer o dono do trap brasileiro a gente vai tá mentindo, né? o moleque é dono de uma das maiores gravadoras do Brasil que é a Mainstream Mainstreet, desculpa e tipo mano, tem Pose Oruan Chefin vários nomes que são os maiores do Brasil então tipo assim o moleque tem na banca dele os maiores nomes do trap então tipo ele domina esse bagulho tá ligado? assim como o Matuê também os moleques do Veiga também da Supernova mas o Orochi tá maior tem um pão tem maior tropa né? tem um um bagulho consolidado no mercado então é muito foda então tipo assim também na época mano rolava pele aí Orochi era foda tanto que hoje em dia até hoje uma das maiores batalhas é eu e ele tá ligado? Qual que foi a batalha que mais te marcou? Cara eu acho que foi todas que eu rimei num evento que tinha aqui você falou assim no acesso eu achei que eu tava mal e no final você acabou dando a volta por cima cara de dar a volta por cima eu acho que foi eu e Nego Drama no tanque Nego Drama? você rimou contra ele? Uma mais antiga assim e todo mundo achou que eu não ia ganhar todo mundo achou que eu não ia ganhar e eu ganhei com uma rima você lembra? Qual que era? pô eu lembro eu falei pra ele falou que eu que eu era mais preto que uma freada de chevette tipo você tá vendo o nível de rima? que pesado exato tipo assim aí eu falei pra ele assim freada de chevette neguinho olha só você é mais preto que as freadas da calcinha da sua avó mano a batalha acabou foi o ápice tá todo mundo rindo aqui foi o ápice a batalha foi o ápice o bagulho foi louco assim porra foi no terceiro round o bagulho foi louco e foi o começo também de uma nova era da questão dos fatalities ah é Mortal Kombat agora tipo isso mano tipo isso tipo assim quando o MC mandava uma rima muito foda a plateia não parava de gritar ficava tipo um minuto gritando caralho puta que pariu fodeu aí não tinha jeito aí parava o beat era isso o MC ganhava acabou a batalha ah pelo grito da galera hoje em dia tem uma outra questão que eu não gosto muito que são os jurados tipo assim eu não gosto disso de jurado até caiu um disco no meu olho aqui porque mano eu na real eu detesto isso detesto jurado tipo nossa mano que ódio porque tipo assim como é o critério que o cara tem pra ser jurado tá ligado tipo quem é o jurado tá ligado é o Joãozinho da esquina que vocês juraram tipo não que tipo assim ah mano você quer quem pra ser jurado o Marechal é tipo assim e mesmo assim o Mano Brown ele não pode ser jurado de batalha de rap porque nunca fez ele pode ser jurado mas ele não tem um entendimento de batalha ele é um cara inteligente pra caralho óbvio que ele conhece assiste inclusive a primeira vez que eu falei com ele ele tinha falado que ele tinha visto uma batalha minha pô que legal mas assim pra mim uns caras que tem que ser jurado assim pô o MZ que é um cara que entende sobre batalha tá ligado Doug Lardin campeão nacional o Orochi campeão nacional o César caraca o Orochi é tão forte assim velho é o Orochi é foda o Orochi é foda o moleque é foda caraca o moleque é foda quem mais o Nissin do Oriente é um cara que eu não vejo a galera chamar ele pra ser jurado e é um cara que tinha que ser jurado porra Guia o ZN o Alan é uma galera que realmente assim se falar que pô Pelé você perdeu eu falo não pô é isso